Música Membro da família que te que eu mudei Das promessas que fiz ao que escolherei As minhas emoções agora suspirei E as regras seguirei Serei fugir e crame Capitão Na sexta divisão Noventa está se sequer E você não é diferente A sair impune Você não será executada Então me escute Você é inimigo de átomo Mítico Quem você acha que é, deixa que eu te digo Não sou apenas um mero humano, seu limite é aqui Que é ridículo Você é exemplo até pra cair Vazão Se você jogar Nossa força Fazer em boca Mentira pra cria no frimo A das matas Dependendo pra usar lixo igual você Vou procurar A lei acima Te escuro De mandar pro outro mundo A lei acima A lei acima A lei acima Pra vocês O nível de capítulo Afinal Todos temem quando eu chego com Me apressam o espiritismo E na ativa Se eu rende Só traição Nunca será executada É minha decisão Achar que vai poder me vencer Me torna tão confiante Esse nível de poder Vou ir responder a rage Vai quebrar meu espadão Não vai ver o que me esfaça Vai ir Com o que fez Sakatsuki Mais chance de se render Pelo meu poder Cai Mas posso ter se esquecido Nem sei a minha boca Esse garoto não é nada Ela não representa a meia Seu mero ryoka Quanto logo estará Minha vazão estará acabada Minha vazão estará acabada E você não tem chance Nessa revanche Eu já me sei Sobre esse cabo É por não cortar minha garganta O que a graça destrói Uma possível vitória Eu vou te mostrar Você vai me parar Nessas vazias Sua graça será Ser sua ruína Mas eu vou mostrar É que você cai E um saco Nakaga em Yoshi Han Cai! E o lâmina sobe Do chão com sua expressão Você fica imóvel Entendo o verão Tô mais rápido Você tá mais lento Você é honrado Salvo minha irmã Mas quando se me vencer Realmente isso é algo Que não vai acontecer De pra onde um humano pode chegar Senta-se honrado por morrer agora Desse curso Veja Veja bem Se usa cura Porque rápido tem que Perdi Como prometi Isso foi há cinquenta anos atrás Eu perdi Mas por ela eu quis Quebrar uma promessa Feita aos meus pais Mas sobre o túmulo De meu pai Prometi Não quebra Outra regra Jamais Tuas promessas Divergens Quando o Rukia foi condenado Em minha mente eu não sabia Eu não sabia o que fazer Proteger você Até o que fazer Redenção Eu não sabia o que fazer E nem se não passará Vamos cair Vou ter que cair na minha mão Então do sexto esquadrão Não vamos a curar Só que o povo vou perfurar De que? Minha cruia Responsáveis pela morte do tenente Esses são os responsáveis por destruir o ser enteiro Nossas espadas não os cortam pra mim Isso é impossível Que assar? Não vamos a curar Eles falam nossas bancas Mas não tem o que fazer Sem as nossas bancas Não podemos vencer E não tem dias Pra minha luta Descubra a sua habilidade Já foi roupa da nossa esperança Agora eu vou ser Veneno Estou sentindo o medo Mas eu posso fazer A grandeza minha vai ter contra mim Aqui que eu vou morrer Aqui que vai ser meu fim Eu vou morrer porque eu me perdoo Embora eu seja capitão Não pude os defender Nem um sereitei Santos subordinados pra morte Eu mandei E nem sequer os vinguei Pois só desonra partirei E digo Você é apenas humano Não deveria nem estar aqui Encarando os nossos problemas Desculpa, então tem que pedir Último, por favor Perdão pela audácia Por favor Proteja a sociedade Descubra a sua habilidade Você é meus a curar Ou a família se mate Sou de meia Você pode mandar pro outro mundo Minha análise a curar Sou corpo, eu vou perfurar Se eu gemir, você não passará Vamos lá Vou ter que ser na minha mão Capitão dos testes Quatro Minha análise a curar Sou corpo, eu vou perfurar Pude aqui Fia a curia